Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente para trazer mais uma gameplay do Monster Boy, já estamos no final do game aí, vamos lá, mas primeiro cara, deixa eu só ver um negócio aqui Tá faltando um pouco galera, eu não sei onde a gente pega ele, vou voltar no começo do game aqui, essa espada aliás, eu e essa espada aqui a gente tem acesso a novas áreas, né? Então vamos ver se... Ah, é o porco, preciso do porco aqui, vamos lá Tá aí Deixa eu botar aqui aqui, né? Oh, caramba Obrigado game Peraí A gente tem alguma coisa para fazer aqui? Não Não Tem essa área aqui, mas... Não fala nada, não mostra nada, então provavelmente não vai ter muita beleza Certo? Aqui é fim de carreira, se cair Tá faltando um pouco cara, eu não sei Peraí O game solta a magia, né? Caramba Ó, ok, o objetivo é ser No 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 Aqui galera Ah, legal, o pôr o que deu. Uau! Tá, só isso que vou ver aqui é melhor Ah, já perdi um voo melhor aí E agora? Certo Ah, caramba Acho que a gente consegue seguir em frente sem ficar se preocupando tanto de matar os bichos aqui Não é porque... Ou merda E aparentemente eles não influenciam na... 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 na tela aqui Ah, não! Caramba Devagar, vai chegar Certo Tô, tô 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 Como é que esteja aberto....... e ele está aberto Ah meu deus de céu Oi 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 O que é que eu ia por este? Opa e agora? Ah não acredito Pera ai Tem uma plataforma ali Ah vou usar o focinho né Porra feriado Tô treinando Tô treinando Ué Vamos lá Porra que é difícil Ai Tem que ser rápido O que eu tô fazendo Vai ficar calmo Vai ficar calmo Aí 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 Vai 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 Tá, tá, ok, son Ah, tá, ok, son Ah 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 C C C C D C C C Ah, é aquele ali, como eu faço? Ah, muito legal, isso facilita muitas coisas, opa, opa, alguma coisa me indica que eu vou ter que ir. Ai! Ah, porquinho! Sacanagem essa parte aqui, eu vou botar abaixo. Ué! Caraca, 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 caraca! Tá, tem uma secha aqui então, então tem que esperar este vídeo, pra pular nesse. É a plataforma praticamente não juntas. É aqui, eu pulo aqui, certo? I destroy you, I destroy you. Opa! Ah tá, isso aqui eu tenho que enfrentar com o mestre. Beleza, pegamos o Kirito! Passado de porco! Tá legal, agora temos todos. Ahn... O que que é isso? Nossa, tá sobrando a minha vida o cara, que safado mano! É... Não tem um passeio... É! É... E aí a gente consegue lá em cima agora, né? Ah, como assim, mano? Tô louco, cara. Que negócio é esse? Como assim, botou tudo, mano? Esse aqui que é um crítico tanto, hein? Certo, sim. Seja paciente. Ah! Vamos ver se você vai arrancar bastante. Vou voltar. Olha a dor só, hein? Que espada boa, cara. Aqui é correr, né? Antes que esse bicho... Não! Não! Ah, se fala sério, mano. Eu não vou ficar... Ah, mentira. Fala sério. Eu não sei o que é aí, cara. Olha o cara, como ele tira sangue, mano. Beleza! Ok. Ok. Ah, não é. Aqui é mais pra lá. Será que tem alguma coisa Vamos ver Vou deixar no meio Vamos ver Ah caramba O que é isso Bomba Alguém entendeu O que é isso? 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 É, depois eu vejo isso aqui, não vou entender nada agora. Caraca, esse aqui é muito difícil, esse espaço, olha aqui. Não, 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 não. Não, não quero isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos entrar aqui, galera, só pra gente recuperar a energia, beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não Certo, vamos salvar, ok, faltam algumas partes da armadura, mas a gente já tem acesso aqui então Bora para o chefe final, essa parte aqui vai ser complicada, olha só isso Tá Vamos começar o mundo? Ok Ah, fala sério, cara, não sei o negócio, não conseguiu Se não dá, se não dá, vou morrer, e se não morrer Eu não sei o que aguarda para frente Ah, fala sério, cara Ah, eu vou me ligar de você, né, essa paga Ah, eu vou me ligar de você Ah, eu vou me ligar de você Ah, o que é isso, cara? Ah, o que é isso, cara? Caramba, que jogo, mano, esse jogo é muita preta Caraca Não desistir não, mas vai lá Ah, o que é isso, cara? 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 Ah, o que é isso? Caraca, ah, o que é isso? Que beleza, cara, isso é muito demais Será que é o último coração? Ah, o que é isso? Que não, né? O que aconteceu aqui com o comando, cara? Não, é uma bugada aqui, cara? Ah, que safado! Como assim, mano? Eu vou te pegar, mano. Que raiva! Eu queria muito pegar você, velho. Pera aí. Como assim agora que eu faço aqui, mano? Que raiva de bicho chato, mano. Que raiva de bicho chato, velho? Que raiva de bicho chato, velho? Que raiva de bicho chato, velho? Que raiva de bicho chato. Tchambe de bicho e breva de bicho chato. Tchambe de bicho chato. Ok Ah, esse mundo levou a 1 Ok Ok Gostei Não sei se vou precisar Então Certo Acho que a gente chegou nesse tiro Acho que aqui a gente vai enfrentar o chefe Bem Para não ser justo né Vai balado seu chatão Vamos ver o que tem aqui Ok Eee Não gostei disso não Rapaz eu não tinha visto aquilo ali Ah Pernal Vocês tem que ir para lugares piores né Ah Ah Cara como esse bicho é chato Mano Toma 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 Morra Só isso Mentira Essa aqui só vai ganhar troféu mano Só isso Vamos lá Vamos lá Ah não vou comprar nada não Pera ai Pessoal Vou ficar com essa gameplay por aqui Posso ficar vendo a gente já vai enfrentar o Messi sem dúvida Beleza Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Fernando Rodrigo Fiquem com Deus até mais Fui